Outras características importantes da nossa área é que ela é fortemente baseada em TI. E isso demanda uma constante atualização. Tem nos últimos anos, principalmente nos últimos 10, tem crescido muito rapidamente. Você tem novas soluções, novas técnicas. Isso reflete também na nossa área, as geotecnologias. E aí eu brinco dizendo que a gente tem um esquema de escada rolante. O paradigma da escada rolante, onde a sua ascensão profissional seria essa escada. Essa escada desce enquanto você tenta ir por alto. E caso você pare, estagne, você vai descer. Você sempre tem que se manter no mínimo em constante movimento para que você fique na mesma posição. E para que você cresça, você tem que evoluir mais rápido do que fazer a inovação nessa área. E as geotecnologias não demandam apenas conceitos próprios, mas também tecnologias. Então, os softwares que você usa, as técnicas que você usa são próprias, direcionadas. Isso acaba requerindo que você tenha estudos direcionados também em cima delas. Você tem o franco crescimento, só que esse crescimento não será necessariamente de maneira ordenada. Isso eu falo principalmente de estrutura intra-empresa, intra-órgão público, onde esse crescimento ocorre, demandas, volume de dados. Mas nem sempre isso ocorre de maneira ordenada. Isso vai ter alguns efeitos, alguns comentários que eu vou tecer um pouquinho mais à frente. E hoje em dia você tem um grande foco em dados. Você tem um grande foco em dados. Você tem muitos projetos que consistem em parte de você chegar e centralizar, padronizar esses dados. Exatamente pela ausência anterior de gestão dessas informações. Então, acontece, por exemplo, que em um órgão público, por exemplo, cada areazinha começa a constituir a sua base de dados, o uso daquela base de dados cresce, a demanda cresce, e você acaba tendo que centralizar. E quando você faz esse esquema de centralização, você tem que ter um corte controle para que o seu banco de dados, no fundo, ele não se torne um bando de dados. Então, você também tem um foco crescente nesse ponto de dados. Você tem um foco crescente em qualidade, metadados e disponibilização desses dados. Eu vou ter alguns links para exemplos de fontes de dados públicos, onde eu destaco principalmente o último, que você tem uma compilação de dados. Esse link também vai ser posto agora no chat de vocês. Para que vocês possam ver agora em breve. Eu entro em uma outra discussão. Qual o grau de maturidade dos dias hoje aqui no Brasil? Você tem boas iniciativas por parte da INDI, da Institutora Nacional de Dados Esparciais. Se ninguém nunca leu sobre, recomendo fortemente que se leia. Existe até o link aqui no slide anterior. Recomendo que posterior à apresentação, se acesse esse link, se lê. Tem vídeos, materiais sobre, etc. Mas, principalmente, a Comissão Nacional de Cartografia, a CONCAR, estipula novos padrões de ações em cima dessa Institutora Nacional de Dados Esparciais. O grau de maturidade é bem heterogêneo. Cada empresa, cada órgão tem o seu nível, o seu grau. Só que, conforme você cresce o nível de aplicações, de investimento e de apoio a decisões, você demanda por confiabilidade nesses dados que se refletem, principalmente, em termos de paridade. Então, mais e mais se cresce esse ponto, essa discussão sobre a qualidade de dados geográficos. E seria a ideia, conforme mais decisões elaboradas você toma, que envolvem recursos, seriam recursos humanos, financeiros, um maior grau de confiabilidade que você exige das suas informações. Isso aqui é um grau de maturidade informal. Isso eu uso até as minhas aulas. Depois eu vou exibir um grau de maturidade formal. Então, seria, a gente pode se localizar entre esses cinco níveis, que vai desde o ponto que você não sabe o que é, não sabe usar, você depois segue para o ponto que você sabe usar um pouco, só que você não tem acesso aos dados. Depois você tem os dados, só que ele não tem um nível de qualidade suficiente dos seus resultados. Claro que quando você tem questão de qualidade, você afeta os resultados. E no nível 4, você domina bem as ferramentas, você tem um certo nível de qualidade, só que você não domina bem as análises pertinentes à sua área de aplicação. No nível 5, você tem domínio da ferramenta de dados e das análises. Insisto que esse nível de maturidade é informal. Eu uso isso nas minhas aulas informalmente. Esse aqui é o formal proposto pela Uriza. Eu tenho três links na parte inferior do slide que retratam um pouco mais, um pouco mais a fundo esses níveis de maturidade. Onde você tem o nível 1, que é, vamos dizer, o caos. Onde o processo se dá sustentado pela experiência individual dos líderes, dos técnicos. No nível 2, você começa a repetir o que antes deu certo. Você repete isso a novas atividades e projetos. No nível 3, você começa a definir padrões e documentações que são melhorados periodicamente. É esse ponto que a INDI e a CONCAS estão propondo. Então, a gente está a nível de esfera governamental. Obviamente, isso não é que vai fazer isso. Toda a área, as geotecnologias, a gente está criando padrões e documentações. A gente estaria, em termos, entrando no nível 3. Na metade da escalada até o nível 5, seria um nível ótimo. No nível 4, você tem padrões e documentações e você gera métricas e análises para checar a eficiência dos seus projetos. E no nível 5, você tem uma eficiência, você consegue adaptar o seu processo às atividades da empresa e projetos. Então, você tem padrões, você tem métricas e você consegue, ao mesmo tempo, também adaptar, como é que eu posso dizer, a particularidade de cada projeto. Então, tem esses links aí para quem quiser ver um pouco mais a fundo. Eu entrei nesse ponto, principalmente pela questão que a gente estaria entrando na INDI nível 3. Então, a gente entra na segunda enquete, para a gente ter noção de quantos anos de experiência os nossos ouvintes possuem na área das geotecnologias. Eduardo? Bom, acho que já está disponível para todo mundo a enquete sobre a gente saber qual é o tempo de experiência de cada um, na verdade, da média aqui dos participantes. Então, na verdade, a gente pode ter um estagiário com bastante experiência, mas uma das opções é estagiário, menos de 2 anos, de 2,5, mais do que 5, ou algumas pessoas que não trabalham na área, mas têm interesse na área de real. A gente está chegando aí a uns 85% da votação, quando chegar em 90% a gente fecha aqui, fecha a enquete e compartilha o resultado. Só para dar um... tem uns embretes aí que algumas pessoas estão perguntando e estão comentando no chat que não estão conseguindo acessar a página do sorteio. Então, é importante não colocar o www no início, tem que ser só o link mesmo, é o link que a gente colocou no chat. Bom, a gente tem quase 90% das pessoas que já votaram, já dá para a gente fechar aqui e compartilhar. Bom, está aí quase importado entre 2,5 e mais do que 5. E depois vem empatado também, menos de 2 anos de experiência, então, bastante gente até que não trabalha na área, 16%. E, por último, os estagiários. Interessante. Interessante, interessante. Temos aí um pouco mais de 400 ouvintes agora. Interessante. Ok. Continuando. Então, entrando um pouquinho mais afim no nosso tema, para quem busca aí uma chance, um espaço aí, uma nova oportunidade. Para quem já está na área ou quem deseja entrar. Bem, um dos principais pontos a ter é que você não tem grandes classificados onde você possa buscar essas vagas. E, hoje em dia, muitas vagas são preenchidas com o network. Amigo, colega, que indica, etc. Isso é muito comum. Então, aproveitem aí o network dos amigos, professores e afins. Nesse ponto, o network, até para quem é meio fora da área e não conhece, ferramentas como o LinkedIn é bastante interessante. E aí, você acaba que você fecha contatos, você pode seguir empresas, etc. E, uma outra coisa que eu percebo bastante é a necessidade da pessoa adaptar o currículo ao perfil da vaga. Não adianta você ter aquele doc padrão que você manda para qualquer vaga que pinta. É sempre pertinente que você leia o perfil daquela vaga e você adapte dentro do que a vaga classifica ali como mais importante. Seja língua, seja uma ferramenta, seja experiência, formação profissional, graduação, enfim. E, como não existem esses canais centrais muito vastos aí, ocorre muito esse processo de network, você enviar currículos é uma atitude válida. Então, você elencar quais são aqueles grupos, empresas que têm afinidade com seus objetivos, propostas, profissionais. Você entra no site, se cadastra, etc. Está certo que as estatísticas mostram que o feedback é um pouco baixo, mas, mesmo assim, é uma atitude válida. E, ao contrário de muitas áreas, por exemplo, TI. TI, você tem centenas de milhares de vagas que correm aí todo mês, toda quinzena. Na nossa área ainda é bem assim. Nós somos um grupo mais reduzido. Não que as vagas sejam poucas ou haja um desequilíbrio em oferta à procura. A questão é, de fato, que estamos mais pulverizados espacialmente. Então, a gente precisa, de fato, buscar canais centrais que eu consiga acessar empresas, amigos, professores, para que eu possa também fechar o network.